Fala pessoal, beleza? Túlio do canal Minha Serva Minha Vida. É isso aí turminha. Fala turminha, beleza cervejeiros amigos? Túlio de novo do canal Minha Serva Minha Vida. E hoje nós vamos experimentar degustar a nossa Robust Porter. Essa cerveja que foi feita com muito carinho e ficou bacana demais. Vamos para o vídeo receita? Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Robust Porter A nossa 12B Segundo BJCP 2015 Robust Porter Impressão geral, uma cerveja preta maltada substancial com caráter torrado, complexo e saboroso. Um pouquinho da história. Versão mais forte, mais lupulada e ou mais torrada de Porter, projetado como um retrocesso histórico ou uma interpretação americana do estilo. As versões tradicionais terão um caráter de lúpulo mais sutil, geralmente em inglês, enquanto as versões modernas podem ser consideravelmente mais agressivas. Ambos os tipos são igualmente válidos. As estatísticas vitais da Robust Porter Um IBU amargor de 25 a 50, a coloração entre 22 e 35, um OG de 1048 a 1065 e uma FG de 1012 a 1016, tendo seu ABV entre 4.8 e 6.5. A nossa galera, vocês vão ver aí na descrição, ficou bem no meio aí na média dessas estatísticas vitais, viu? Uma representante do estilo, eu citei aí essa Bells Porter, ok? E vamos lá para a nossa receita de 20 litros. Bom, vou começar pelo malt pilsen, né galera? Malt pilsen, que é um malt base utilizado aí praticamente em todos os estilos, né? Ou em vários estilos. Então, ele vai trazer um pouquinho de adocicado, né? Vai dar uma equilibrada aí, um mel bem longe, mas ele é um malt base aí, é, utilizado em todas as brejas praticamente, né? Então, é, até mesmo questão também de baratear um pouco a receita, a gente vai de pilsen, tá galera? Depois, eu coloquei mais 2kg de malt Golden Ale. Eu tenho gostado bem desse malt, porque ele traz um pouquinho, ele parece muito com o Melisotter. Então, ele traz um pouco de biscoito, um pouquinho de doce, um pouquinho de nozes. É um malt bem interessante. Eu diria que ele é um malt aí, é, pra gente poder estar fazendo algumas brejas em que a gente deseja um pouco mais de, vamos dizer assim, de caráter peculiar, né? De caráter especial. Aquelas brejas que você quer dar uma caprichada. Vai no Gold Ale, que é sem erro, tá galera? É, depois, eu utilizei aí, é, então tá aí, 2kg de pilsen, 2kg de godeiro, eu utilizei o malte Munique. E aí, o Munique eu resolvi colocar 400g, aí mais por uma questão de maltado, é, a questão também dele ter um pouquinho de caramelo, um pouquinho de pão, né? É, 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 mais por essa questão e também, por que não, é, é, questão de, de coloração, né? Mas, eu diria que ele tá mais relacionado à questão do maltado, tá galera? Pra correção mesmo de cor, ficou o caramelo. O caramelo 50, ele já tem um pouquinho, é, de capacidade de, não só corrigir a cor, como também ajudar na retenção da espuma. Então, vale a pena colocar um pouquinho de malte caramelo nessa receita, ok galera? Depois, nós vamos partir pro malte chocolate dark, aí já é buscando a questão do café, do tostado, né? E até mesmo também, a questão do chocolate amargo. Então, por isso, usamos o chocolate dark, tá? E é lógico que ele vai interferir e muito na coloração, tá galera? Depois, nós vamos de flocos de cevada. Eu nunca tinha usado flocos de cevada em uma receita, é a primeira vez. E eu gostei do resultado, eu acho assim, que às vezes é uma alternativa, pra quem usa aveia, outras coisas, outros adjuntos. É uma alternativa o flocos de cevada, porque ele traz a questão do corpo. E nesse caso, a gente queria buscar um corpo médio pra essa cerveja. Então, o flocos de cevada caiu bem aí pra essa receita, tá? Vocês conseguem perceber que esse grist de malte realmente é bem complexo, hein galera? E aí, nós temos o malte de trigo torrado. O malte de trigo torrado, galera, ele é um malte que ele consegue trazer coloração sem dar racho. Então, é muito válido pra esse tipo de cerveja, que você não quer aquele final enjoativo, você não quer aquele final destringente na breja. Então, vale a pena você colocar o malte de trigo torrado. E ele caiu muito bem também, nós somos aí de 250 gramas de malte de trigo torrado nessa cerveja, tá? Ele vai puxar café também, vai puxar chocolate, vai puxar também aquele pouquinho de tosta, né? Então, é válido vocês usarem o trigo torrado nesses casos, tá? E por último, pra finalizar, nós vamos aí de... O malte black, tá? O malte black, galera, ele é mais pra correção de cor, pra gente não ficar com aquela pórter marrom demais. E sim, um apórter quase pro preto, tá? Então, essa foi a intenção do malte black. Foi só 100 gramas, então... A gente nem pode considerar que ele mudou alguma coisa em questão de sabor da breja, tá? A lupulagem, nós fomos aí com o perle, tá? 25 gramas a 60 minutos. O ischiquirin goldens entrou com 25 gramas a 30 minutos. Depois, nós fomos de perle de novo, 25 gramas a 15 minutos. E o ischiquirin goldens mais 25 gramas a 5 minutos. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas ele colocou 25, 25, 25, 25. É, foi isso mesmo, galera. Eu queria gastar os pacotes, porque eu tô enjoado de ficar com o pacote guardado aqui dentro da minha geladeira e não sei o que fazer com eles, tá? Então, eu tô tentando dar uma adaptada nas minhas receitas pra eu poder fechar num pacotinho de 50 e pronto, acabou. Então, é mais ou menos isso. E, claro, também, aí no caso do perle, né? A gente pode estar falando que ele traz floral, um pouquinho de fruta doce e uma picância que é o que vai secar a boca pra poder você puxar o próximo gole dessa breja, tá? O ischiquirin goldens é um núcleo bem clássico, tá? É bem utilizado mesmo aí pra puxar essa questão do metolado, essa questão de amargor, esse amargor arredondado de brejas, tá? Com esse tipo de perfil. Então, foi bem interessante essa combinação de lúpulos aí, tá? Da nossa Robust Porter, ok? E a nossa levedura. Eu resolvi usar a Northam, da Lalleman, que é uma levedura que, até pra quem faz aí em cooler, tá? Pra quem fermenta em cooler, em caixa de isopor, é uma levedura que suporta bem estresse de temperatura, é uma levedura neutra, né? Ela não vai, assim, interferir em questão de sabor, como você pega aquelas W206 da vida, ou as próprias leveduras de Sison que modificam completamente a cerveja, né? Não, essa é uma levedura neutra, dá pra fazer tanto lager com ela, né? Quanto cervejas e os mais neutras, tá? Então, assim, acho uma levedura bem interessante, pra quem não quer gastar muito, e, assim, é um coringa, né? Uma levedura que vai ser assertiva, você não vai ficar quebrando a cabeça com essa levedura. Ok, galera? Vamos, então, para o nosso vídeo degustação. Abraço! Então, pessoal, de volta, sem mais delongas, vamos ver como ficou a nossa Robust Porter. Olha, aparentemente, a carbonatação tá aqui, lembrando que eu faço prime, né? Vamos ver no copo. Isso aí, pessoal, Robust Porter. Vocês podem ver que ficou uma boa formação de espuma, né? Colarinho, né? Uma espuma bem cremosa, bem bacana, né? Vou chegar pertinho aí pra vocês poderem visualizar. Olha aí, uma espuma bem bacana, bem cremosa, né? Uma cerveja bem bonita. Ela não chega a estar translúcida, porque a cerveja é escura, mas a gente quando serve, vê que a cerveja tá um pouquinho clara, vai? Em termos de limpidez, a cerveja tá limpa, né? Eu não usei gelatina, eu usei só o Weerflock mesmo, e foi uma opção, ok? Vamos ver agora no aroma, né? O que a gente consegue pegar? Consigo pegar bastante aqui do floral, do lúpulo perle, tá? Bastante do floral mesmo dele, e também do oiste green golden, tá? A gente tá acostumado com o oiste quente, então a gente já sabe onde coloca ele numa cerveja, a gente consegue sentir isso, né? Do lúpulo. Agora de malte, eu consigo pegar assim, aquela torra, né? Aquele cheiro de malte torrado, o maltadinho, né? Aquele maltadinho, e é o que eu consigo pegar dos maltos aqui, né? Como se fosse no pão, aquele pãozinho com manteiga, quando você torre ele um pouquinho ali na frigideira, que aquela beiradinha fica um pouquinho torrada, aquilo ali não é o queimado, é só aquele torradinho leve, tá? É isso que eu consigo pegar. Vamos ver na boca aqui, né? Que delícia, hein? Nó! Agora, já na boca, já muda um pouco, bastante café, pouquinho de chocolate, chocolate amargo lá no fundo, mas bem leve, o retro gosto é muito café, muito café mesmo. Tá também refrescante, tá? Sabe? Hoje tá bem refrescante, tá descendo bem macia, bem leve, bem de boa, bem de boa mesmo, sim. Olha, galera, muito gostosa. Eu confesso que eu já tenho tomado essa cerveja há alguns dias, e eu tô tomando bem, o ABV ficou de boa, ficou leve. Agora aqui com mais dias de prime, o café ressaltou um pouquinho mais, e eu consigo perceber realmente essa questão do chocolate, assim, bem lá no fundo, aquele chocolate amargo. Aí, já na boca, já não tem lúpulo, não tem gosto nenhum, praticamente, de lúpulo, não consigo pegar sabor de lúpulo nenhum. É mais o malte, é o destaque que fica mais para os maltes mesmo. A Nottingham, é uma levedura bem neutra, né, galera? Assim, eu gostei demais da Nottingham, viu? Gostei demais dessa levedura da Lalleman. Vocês conseguem reparar, olha essa espuma aqui, olha isso aqui, cara, é um creme, um creme, realmente muito interessante. Você vê, ficou bem bonitona, né, cara? Bem, bem legal a cerveja, né? Vocês conseguem perceber aí, ó, uma cerveja bem legal. E, sim, cerveja para tomar na quantidade, lembra muito realmente aqueles pubs ingleses, apesar de que essa aqui é a versão americana, você vê que ela tem uma presença mais marcante dos maltes. Realmente, eu consigo agora pegar também um pouquinho daquele toffee do caramelozinho, Aquele toffeezinho. E aí, já nos outros goles, o café já vai suavizando, e a cerveja vai ficando, vai te puxando, vai secando e te puxando novos goles, né? Então, realmente, olha essa espuma, como é que tá grudando no copo, cara, olha isso aqui, galera, é incrível, né? Isso aqui, uma cerveja mainstream, uma cerveja comercial, dificilmente consegue, tá, galera? A cerveja pasteurizada, né? Parece que eu tô tomando um chopp, um chopp escuro, né? Lembra muito até a minha época de adolescente, aí, de, entrando ali pra, pra, né, meus 18, 19 anos, começando a experimentar as primeiras cervejas ali, chopps e tal, experimentava aquele chopp escuro, lembra muito isso? Ah, gente, muito bom, muito legal, uma cervejinha top, tá? Você vê que foi uma garrafa quase toda, que fácil, hein? É isso aí, turma, finalizando, nossa porter, mais uma cervejinha que ficou muito legal, nossa robust porter, nós vamos aqui, matar esse pint, que tá bem refrescante, e vamos seguir com outras receitas pra vocês em breve, ok? Aquele abraço, curte, quem não foi inscrito, se inscreve no canal, quem não foi inscrito, se inscreve no canal, e dá aquela força pra gente, porque nós precisamos crescer esse canal, ok? É isso aí, turminha, aquele abraço, boas brejas, cheers! tchau,